Ivermectina 3,5% ou Abamectina 1%? Qual é melhor? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal A dica de hoje é, qual é melhor? Ivermectina 3,5% ou Abamectina 1%? Esses dois produtos são endectocidas, eles combatem tanto os endoparasitas quanto os ectoparasitas Para responder essa pergunta, eu vou apresentar um trabalho que avaliou a eficácia desses dois endectocidas A eficácia da Ivermectina 3,5% e da Abamectina 1% Sobre a eficácia anti-eumíntica, sobre o controle dos endoparasitas e sobre o controle dos ectoparasitas As bernes e também os carrapatos E avaliou também o ganho de peso e o custo-benefício desses dois produtos Então aqui estão os autores, todos os autores que fizeram esse trabalho de pesquisa O nome de todos estão aqui Como é que foi feito esse trabalho? Olha lá, esse trabalho foi feito no período de dia 29 de 1 de 2003 a 27 de 2003 Ou seja, no período das águas, de janeiro a março O experimento durou 57 dias, estão praticamente 60 dias de avaliação Foram utilizados 60 animais Os animais foram divididos em 3 grupos de 20 animais Esses animais eram Nelore e Meio Sangue Nelore Charolês Animais é entre 18 e 24 meses de idade Com média de 200 quilos de peso vivo Isso de média, tá? E esses animais estavam sem receber nenhum vermífugo nos últimos 5 meses Então os animais não recebiam nenhum vermífugo nos últimos 5 meses Então como é que foram os tratamentos? Os animais foram distribuídos nos seguintes tratamentos Então eu tinha 60 animais Eu coloquei 20 animais no grupo A Onde eu forneci abamectina de longação a 1% No grupo B eu coloquei mais 20 animais Que eles receberam ivermectina a 3,5% E o grupo C foi o grupo controle Não recebeu nenhum produto Os produtos foram aplicados no início do experimento Segundo as recomendações do fabricante em dose única E foi avaliado o ganho de peso E a eficácia desses produtos contra os endoparasitas e os ectoparasitas Então os animais foram pesados e as fezes foram sempre coletadas para fazer o exame de OPG No início do experimento 7 dias após a aplicação do vermífugo Ou seja, 7 dias após o início do experimento 29 dias após o início do experimento E 57 dias após o início do experimento Então os animais foram avaliados no início do experimento Foi coletada as fezes E os animais foram pesados Depois eles foram pesados de novo 7 dias após a aplicação do vermífugo Depois pesados de novo 29 dias após a aplicação do vermífugo E pesados de novo 57 dias após a aplicação do vermífugo Eles foram pesados e foram coletados as fezes E também foram avaliados os ectoparasitas Os animais foram mantidos a pasto com sal mineral Então vamos lá Aqui foram os produtos que foram utilizados Olha lá Ivernectina 3,15% O produto comercial é IvoMec Gold Então tem até um nome comercial aqui Esse aqui foi tirado do próprio trabalho Então foi utilizado IvoMec Gold da Merial E a abamectina 1% foi utilizada a aba alvete LA É um produto comercial também Aplicação via subcutânea Aqui nós temos o gráfico 1 Que mostra o resultado médio do OPG O OPG é o que? É o exame de fezes Ovos por grama de fezes Até os 57 dias do experimento Olha lá Os animais que receberam abamectina e ivermectina Apresentaram uma queda brusca de vermes Ou seja, o vermífico foi eficaz contra os endoparasitas Os animais começaram com 700 ovos por grama de fezes Após a aplicação tanto da abamectina quanto da ivermectina O número de ovos por grama de fezes caiu Ou seja, matou os vermes Foi eficaz contra os vermes E a eficácia durou até os 57 dias Manteve baixa o número de OPGs OPGs mais uma vez É ovos por grama de fezes É um exame de fezes que mede a quantidade de ovos De verme que tem nas fezes Então a aplicação dos produtos baixou muito a OPG Isso quer dizer que ele foi eficaz Contra o controle dos vermes internos Dos endoparasitas Já o grupo controle Que não foi aplicado Também caiu Mas não foi Não teve uma queda tão grande Quanto desses animais aqui Já o controle de berne Aqui a gente está vendo a eficácia do controle de berne A porcentagem de eficácia Tanto a abamectina quanto a ivermectina Apresentaram em torno de 100% de eficácia A ivermectina apresentou em torno de 100% de eficácia Até os 29 dias E 80% de eficácia aos 57 dias no controle de bernes Já a abamectina apresentou um pouco menor 100% de eficácia nos 7 dias Quase também 100% aqui nos 29 dias E 60% de eficácia nos 57 dias Então a ivermectina foi melhor em relação ao controle de bernes Se comparado com a abamectina E o controle Como não teve aplicação nenhuma Não foi nem avaliado eficácia Foi 0% de eficácia Aqui é o controle de carrapatos A eficácia também no controle de carrapatos Até os 7 dias Tanto a abamectina quanto a ivermectina Apresentou uma eficácia de 100% no controle desses carrapatos Aos 29 dias 29 dias após a aplicação caiu para 80% E aos 57 dias caiu para em torno de 40% A ivermectina também foi um pouco superior Ao outro produto Já no ganho de peso Não houve diferença estatística entre os dois Então aqui é o ganho de peso em quilos por animal Durante os 57 dias Ganho de peso médio por animal em quilos Durante os 57 dias do experimento Apesar de não haver diferença estatística entre os dois A ivermectina apresentou em torno de 5 kg a mais por animal 49 kg de ganho de peso Comparado a 44 kg E se comparado ao grupo controle A ivermectina foi quase 20 kg maior Os animais apresentaram quase 20 kg a mais Do controle E a ivermectina apresentou quase uns 10 kg a mais Se comparado ao grupo controle Então o maior ganho de peso foi para os animais Que receberam ivermectina 3,5% Apesar de não ter diferença estatística entre esses dois E os dois apresentaram um ganho de peso superior Ao grupo controle Que não recebeu vermífico nenhum Aqui está o ganho médio diário Os animais que receberam ivermectina Apresentaram um ganho médio diário de 800 E 71 gramas por dia De ganho médio diário Isso na época das águas Os animais que receberam ivermectina Apresentaram um ganho médio diário de 784 gramas De ganho de peso por dia Ivermectina quase 100 gramas a mais E o grupo controle em torno de 500 gramas 600 gramas Ivermectina quase 300 gramas Em torno de 300 gramas a mais E a ivermectina em torno de 200 gramas a mais Do que o controle E aqui tem o custo-benefício Eu fiz uma outra tabela Essa aqui Eu tirei do próprio trabalho E ela Você vê que uma parte foi Não dá para você ler essa parte aqui Mas nessa avaliação de custo-benefício As duas estratégias foram bem superiores ao controle Ou seja, valeu a pena vermifugar os animais Eles apresentaram um maior ganho de peso Um maior retorno econômico E a ivermectina apresentou um maior retorno econômico Comparado com a abamectina Eu peguei essa tabela aqui E transformei ela em uma tabela de Excel Para ficar mais fácil mostrar para vocês Então aqui Eu fiz uma comparação do Ivermectina Custando 550 reais o litro O preço por ml foi de 55 centavos por ml E a abamectina custando 150 reais o litro O preço por ml 15 centavos Você vê que o Ivermectina 3,5% é mais caro Do que esse outro produto aqui Os animais estavam em média 225 kg de peso vivo Então cada animal recebeu a dose de 4,5 ml Já que é 1 ml para cada 50 kg de peso vivo Eles receberam em torno de 4,5 ml Então se eu pegar aqui 4,5 ml vezes 55 centavos Para o Vomec Gold Nós gastamos 49,50 reais por animal Gastei 49 reais por animal Com a Ivermectina Vomec Gold Já com outro produto Os animais receberam também 4,5 ml 4,5 ml vezes 15 centavos Eu gastei 13,50 13 reais e 50 centavos Com o produto abamectina Então o custo foi maior para a Ivermectina Em torno de quase 50 reais por animal E o menor custo para a Ivermectina 13 reais O grupo controle eu não apliquei nada Não teve custo nenhum O ganho de peso aqui O ganho de peso para o animal aqui Foi 44,7 kg O ganho de peso para o animal aqui Foi 49,65 kg O ganho de peso aqui foi 33,35 kg Eu tinha 20 animais em cada grupo Então aqui eu tenho ganho de peso Por grupo em quilos A Ivermectina e os animais ganharam mais O grupo ganhou mais peso Se cada animal ganhou mais peso O grupo ganhou mais peso Aqui é o ganho em arroba do grupo O grupo com a Ivermectina ganhou 29,80 arrobas O grupo com Ivermectina ganhou 33,10 arrobas E o grupo controle 22,23 arrobas Eu botei o preço da arroba a 150 reais Aqui eu tenho o ganho em reais de cada grupo É só das arrobas adicionais Isso aí é o ganho de peso adicional Que eles apresentaram Não é o peso do animal todo É o ganho em arroba adicional O que ganhou depois que entrou no tratamento Então é só as arrobas ganhas Durante esses 60 dias Tá bom? Então aqui O ganho em reais por grupo Foi maior para a Ivermectina Então 4,900 Segundo para a Ivermectina 4,400 E o pior Foi o grupo controle Que apresentou um ganho de peso menor 3,300 E o lucro É só pegar A receita Menos o custo Então aqui deu 4,400 4,900 3,300 A Ivermectina acabou ganhando Porque os animais ganharam mais peso E apresentou um melhor custo-benefício Comparado com a Ivermectina As duas opções foram o melhor Que não vermifugar os animais Mas a melhor Que apresentou o melhor custo-benefício Foi a Ivermectina 3,5% Então chegamos ao final De mais uma dica Onde eu apresentei um trabalho Que é que Esse trabalho comparou Dois indectocidas A Ivermectina A 3,5% E a Abamectina A 1% E nesse trabalho Ambos produtos Foram eficazes Tanto quanto o Endo Para os Endo E para os Hectoparasitas Mas a Ivermectina A 3,5% Apresentou um custo-benefício melhor Tá bom? Se você quiser ganhar um ebook gratuito Entre o nosso site www.pecuariolucrativa.com Ou www.portaldapecuaria.com Lá você tem acesso a todos os nossos produtos Aulas, ebooks Planilhas Cursos A nossa missão aqui É levar informação de qualidade Ao produtor rural Não esqueça portanto De se inscrever no canal Curtir o vídeo Compartilhar Você vai estar ajudando Você vai estar contribuindo Com o desenvolvimento da pecuária nacional Um abraço Até a próxima aula Tchau 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 Tchau